Oi, então, hoje eu vou jogar Batman Arkham Origins, eu vou tentar, vai ser o primeiro jogo dos que eu vou jogar, eu vou jogar todos da série Batman Arkham, a Batman Arkham Origins vai ser o primeiro, porque na ordem cronológica dos games ele é o primeiro, então vamos começar aqui, eu já zerei ele antes, mas eu quero zerar aqui com você também. Olha, eu vou criar um novo negócio para ir desde o início, história, eu vou jogar o modo história do Batman Arkham Origins, dificuldade normal, legenda sim, dica sim, brilho, tá bom assim no meio, iniciar junto, pronto, vai, agora sim. Eu, como eu não consegui gravar pelo, aí, pelo real TV, pela real tela da TV, vocês vão estar vendo a TV, então é hora que esteja com a imagem dele, do morcego. É o Bruce Wayne O boy, que este jogo está em português. Ok. O Alfred, o Código 10, o Código 10, o Código 10, o Código 6, o comércio e o Máscara Negra, o Código 6. Ou seja, o Máscara Negra fugiu da Black Gate, que é aquela outra prisão, né? Deixa eu ver um pouco. Dá pra ver direitinho? Deve dar. Tá. Aí tem o Batwing, o Bordo, que é véspera. Esse jogo é muito bom, mano. Aí é ainda a Catelyn. Eu vou jogar, acho que daqui a pouco. Aí é a Black Gate já. Aí, agora já tô controlando, eu acho. Parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde. Tá. Tem que encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde. Beleza. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mas também. Eu lembro que isso aqui... Eu vou bater em todo mundo aqui, porque tem o Edith falando. Tô esperando. Pera. Tem que ir deslizar. Ah, se eu quiser só agachamento. Por favor. É o diretor Joseph. Ela vai te matar a Catelyn. Não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Traz em você. Oh, contra-ataquei! Toma, quebra! E dá um socão bem na boca, mano. Vê o que é bom pra tosse, mano! Ouch! Oxe, mano! Que hora que eu bata em mim, velho? Eu sou de boa, mano. Eu sou o Batman. Mas... você... não pode ser de verdade. Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas ele morre. Onde está o Máscara Negra? Eu... eu não sei. Ele veio atrás do Comissário Lu. Talvez um dos homens dele saiba onde ele foi. Tá. Então tem que... Ah, arrastei o Comissário Lu. Tá, 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 tá. Eu bata em todo mundo. Vem! Vem, vem, vem! Faz tempo que eu não jogava esse jogo. Agora eu lembrei como é que se joga essa coisa. Opa, mano, eu não levei golpe nenhum ainda pra vocês, mano. Toma. Tem alguém pra me esperar? Espera aqui. Pronto. Fim. Então eu ganho o inimigo rendido. Cadê o Máscara Negra? Como é que eu vou saber? Eu farei você falar. Quanta dor você vai sentir que o Lá está em suas mãos. Vai se ferrar! Não tenho tempo pra isso. Ok, ok. Ele está indo pra Câmara de Exibição. Pronto. Otário. Essa aqui? Porta trancada. Não, não tá. Tá, tá trancada. Quando eu chego perto, ela fecha. Ah, pera. Vocês caíram, gente. Pera, deixa eu colocar aqui você de volta. Vocês caíram. Pera. Dá pra ver ainda? Ah, não. Tá caindo aqui a câmera. Aê. Continua. Tá, mas agora pra onde eu vou é por aqui, né? Tem um outro lugar por aqui. Não tem nada. Eu realmente não lembro. Nada aqui. Nada ali. Tá, vai tentar vir por aqui, né? Trancar a porta. Agora eu não sei o que fazer. Ah, não. Será só ir pra frente? Quem será que está no controle? Tá, vou ter que bater em mais gente aqui, né? Isso vai ser muito legal. Ah, não. Pera. Pronto. Já foi todo. Foi isso. Essa daí. Pera, já, a gente está continuando a gravar. Tá. Tá. Ah, não. Ah, eu quero ir, caroque. Ai. Nesse daqui eu já sei o que fazer Tem que falar com o meu guarda Certo? Não, não Nossa, foi assim muito rápido Nossa, eu dei a rasteira em um Acho que aqui eu nem vou contra-ataca Eu já vou só apertar o botãozinho Pera Já vou aqui, bravo Vi que veio Ganhei a personagem e vi que veio aqui Ai não, pera Gente, tá muito pra esquerda Pera gente, deixa eu ver Aqui uma forma boa de deixar o jogo Espera Pronto Nossa, se você quiser muito cair tudo Vai tudo bem Ai, é de um Essa área do chão está enfraquecida Posso usar o meu gel explosivo para atravessar R2 R2 Magnífico Gente, muito bem Caiu tudo Pera, eu vou ter que ficar em um lugar mais efetivo Agora é melhor Melhor aqui Desculpa gente Pela Por tudo isso que está caindo aqui Ai não, está muito ruim Deixa eu ver Aqui um lugar bom E não dá para eu ficar segurando na mão Pera Eu tenho que encontrar um lugar Bom, será que aqui? Velhozinho, um lugar Dá para ver tudinho? Bom, deve dar Tá bom Vou ficar aqui Então Depois eu vou dar zoom Ah não, eu posso dar zoom Pronto gente Encontrei uma forma boa De vocês Verem direitinho Aqui a cena E aqui vamos continuar É o Killer Croc E o que eu recebi em troca? Meus próprios homens E cana? Mas não mais Caiu lá Nesta noite Vamos fazer algumas medidas Aí eu vou Acho que agora Eu vou ter que derrotar o Killer Croc Se não me engano Tá Aqui tem uma Você já está morto, Lobby Lobby é o comissário Não é gente? Espera gente Deixa eu ver aqui uma coisa Pronto gente Eu dei um cortezinho Um cortezinho assim do nada Porque eu já estava Dando um probleminha Tá bom Se vocês querem surra É surra que vocês vão ter Tá bom Golpe combo Ah não deu pra dar golpe combo Mas tem problema também Eu vou detonar todo mundo Da minha forma tradicional Não toma Legal que eu fico em câmera lenta Quando eu vou derrotar o último Você não vai passar por mim Não vou passar por você Você é boa Espera Eu vim por onde? Ali Ah bate garra Gente eu já volto Agora que eu parei pra pensar que eu voltei Ah eu gravei um novo jogo Ah tá bom Eu estou gravando o Batman com origens Tipo o novo jogo Sabe? Que é aquele outro tipo Espera Cadê? 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 Mas com mais Com itens a mais Sabe? Olha Esse daqui Não vai mudar muita coisa Eu ia fazer o mesmo Espera Explore essa parede Pronto Quebrei a cara Daquele bandido É ver É ver Que é bom Para todos Troféu de passagem Desbloqueado Bandido Só isso né Só aqui Batalhão É isso Tá bom É isso Pronto É isso Tinha que tacar duas vezes o batalhão O que eu tenho que fazer aqui Ali Tá bom Tá Acho que agora Eu já vou chegar perto Da batalha final O que é que tá acontecendo ali? O que está fazendo essa coisa? Sei Espera um pouquinho Gente Galera Ah tá bom Esse é o louco Pode ser que sim Mas as coisas mudaram Ai caramba Você que tá usando? Estamos recomeçando Você está fora Do que você está falando? Eu estou fora Depois de tudo Que eu tenho Você Ele vai morrer Mataram Um Comissário Louvre Cheguei tarde demais O que é que você fez? O que vocês fez? O que é isso? O que é isso? Tá bom Isso daqui Eu já estou acostumado Vou aplicar algo Quebra Eu queria atacar uma Goma Ele fez aqui Tá bom Vamos continuar Corredor de segurança Ai caramba Que susto Eu falei Eu falei Para você Peração de memória Você diria Que desmaiada E dar ao meu Esmaiada Será a sua cara Tá Então gente Vou continuar aqui Pera Ah tá Tem uma escada Aqui Nossa Passei Direto Pela escada E nem percebi Que eu tinha Passado As drogas já travou Então gente Esse que vai ser o vídeo de hoje Não foi tão longo Eu não sei se foi Vou editar mais Para ficar Normalzinho Então Agora já vai ser A batalha contra O Killer Croc